Dicas simples de economia de energia em dias de temperaturas mais amenas podem significar grande economia na fatura, né? Por isso, a Semiga orienta os usuários sobre o consumo consciente durante o período do outono. A reportagem está aqui, pode balançar. Os chuveiros, as luminárias, os ventiladores, a geladeira, a máquina de lavar roupas e outros equipamentos que Dona Elizabeth usa bastante. Mas, para economizar energia, ela tem mudado os hábitos. Para que tenha essa redução de energia, nós só deixamos três luminárias acesas à noite, quanto a televisão desligada, quando não está usando, o carregador da mesma forma, e os ventiladores mais processam à noite, nesse tempo que está um pouquinho mais ameno, né? Nós usamos a máquina só três vezes na semana, para diminuir um pouco o consumo, né? Dessa energia. Quanto à geladeira, eu tenho o hábito de, quando eu vou cozinhar, tirar tudo que eu preciso que está dentro dela, e vou armazenando. Quando eu termino, está guardando, né? Agora, uso demasiado de água, por causa do calor, essas coisas. A gente combina também, geralmente eu congelo uma garrafa de água, e vou tirando, vou trocando até, vou fazendo a manutenção do dia também, para reduzir o meu consumo de água. Ainda segundo a professora, o valor da conta de luz de uma estabilizada. Sim, ela se estabilizou, porque é uma rotina, tanto no verão, quanto no outono, no inverno, nós temos esse hábito e esse combinado entre nós aqui em casa. Por ser uma estação de transição, o outono possui mais de uma temperatura. Nos primeiros dias da estação, o clima é mais quente, mas no meio, o clima mais ameno. E também tem o clima mais frio, que geralmente acontece nos últimos dias do outono. Mas, por causa disso, a CEMIG orienta os clientes para o consumo de energia. E a economia começa com a mudança de hábitos. O outono começou no dia 20 de março e chega ao fim no dia 21 de junho. A queda acentuada de temperatura ocorre sempre neste mês. E neste período do ano, o vilão é o chuveiro. Este especialista dá algumas dicas de economia de energia. Eliminar desperdícios é, sem dúvida nenhuma, a forma mais eficaz de economizar na fatura de energia elétrica no final do mês. Para isso, é importante estarmos atentos aos maiores consumidores de energia elétrica em uma residência ou até mesmo ambiente de trabalho. Trazendo para a residência, o chuveiro elétrico é o maior consumidor na maior parte das residências. E algumas dicas são muito valiosas para economizar com este equipamento. Como, por exemplo, estar atento ao tempo de banho, não se prolongar demais o tempo de banho. E sempre que possível, ajustar o chuveiro com uma potência mais adequada. Então, se você tem uma temperatura ambiente que te permite tomar um banho em uma temperatura menor, Esse ajuste de potência pode significar uma economia de até 30% no consumo do chuveiro. E é significativa na fatura de energia elétrica. Um outro ponto que vale a atenção também são os refrigeradores. Os refrigeradores, geladeiras, freezers, são equipamentos que ficam ligados à tomada 24 horas. E é importante estar atento a esses equipamentos. Como, por exemplo, evitar a abertura e fechamento se necessário, que vai aumentar o consumo. A iluminação, as dicas que cabem bem na iluminação, é favorecer sempre a iluminação natural, quando possível. Mantendo cortinas abertas, um ambiente bem iluminado. E também, quando necessário, a iluminação artificial, que ela se mantenha ligada somente pelo tempo necessário. Se ausentando as pessoas, que eles sempre se lembrem de desligar a iluminação. Favorecer a compra, sempre privilegiar, quando possível, a compra de equipamentos. Com selo Procel, aqueles equipamentos que são mais eficientes. E ao longo de sua vida útil, você recuperará esse investimento só com a economia de energia elétrica. Então, são dicas valiosas que podem reduzir, podem e irão reduzir a sua fatura de energia elétrica no final do mês. Dicas valiosas e a nossa produção está atenta às dicas valiosas aí. Parabéns à produção, né? Toda dica de economia é muito bem-vinda, claro.